O presidente da Anfave, Associação Nacional dos Veículos Automotores, participou de uma live nesta semana para falar do mercado no Nordeste. Confira. Através de uma coletiva online, a Anfave, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, fez esta semana um balanço em uma análise dos números do mercado automotivo da região Nordeste. O encontro online reuniu jornalistas da região para debater o atual momento em que vive o mercado automotivo brasileiro em função de todas as dificuldades enfrentadas pela crise do coronavírus e a quarentena do país. O presidente da Anfave, Luiz Carlos Moraes, apresentou alguns números extremamente preocupantes da região Nordeste, que mostram uma queda brusca das vendas em todos os estados, especialmente no Piauí e no Rio Grande do Norte, que chegaram a ter redução de quase 100% no licenciamento de veículos. Pelos dados apresentados pela Anfave, a Bahia vinha com números crescentes na participação no mercado de veículos. No ano passado, o estado teve uma participação de quase 8% no mercado brasileiro, com cerca de 223 mil veículos. Em 2020, a queda já é de quase 38%. Os números continuam preocupando a entidade, mas a confiança no mercado ainda é grande. Para o presidente da Anfave, o pior parece que já passou, especialmente com o retorno às atividades de várias montadoras. Para Luiz Carlos Moraes, os lançamentos já programados pelas montadoras deverão continuar acontecendo ao longo deste ano, mas alguns outros investimentos ainda estão em compasso de espera para que todos possam ter certeza de um futuro melhor. O dirigente destacou a pronta atuação de todas as montadoras nos cuidados ao combate ao coronavírus, e, em especial, a atenção aos funcionários das próprias fábricas e aos clientes das concessionárias. Ele também destacou a intensa e voluntária participação das empresas no apoio aos governantes e à população em geral, através de ações como a recuperação de respiradores, fabricação e doação de máscaras e diversas outras ações sociais que estão ajudando no combate à pandemia. Transcrição e Legendas Pedro Negri